Olha que lindo! Bonito, gente. Tá fazendo um... O que é aqui? É lógico. Se entra por aqui, se entra ali, vou perguntar melhor, né? Melhor perguntar do que ser banida depois, né? Tá com uma tela aqui. Não sei por que tem essa tela aqui de proteção. Ou tá fazendo restauração, ou é fixa mesmo. Gente, eu vou subir aqui, então. São três plantas aqui, o museu. E é gratuito, tá? Foi uma coisa que eu adorei, né? Grátis, fala grátis. Eu tô feliz. Então eu vou começar aqui. Gente, o pessoal é muito simpático ali na recepção. calorosos, assim, pra receber o turista. Isso aí é dar uma... né, um gás na gente, né? Fazer dar calor. Você chega a ser bem recebido, assim, não tem preço essas coisas, né? E... Bem brincalhões, assim, tá? Eu acho que é esse boné, né? Eu acho que é virado desse jeito que mostra que eu sou uma pessoa não tão séria, né? Então, vou mostrar agora pra vocês aqui. Vou visitar. São três andares aqui, tá? Então, bora lá conhecer o Museu Arqueológico aqui de Córdoba. Do romântico ao renascimento. Aqui essa parte, gente. O que eu achar que é interessante, assim, falar o que eu entender um pouquinho, eu falo, tá? Se não, vou fazer só algumas imagens do que foi mais legal. É pra vocês terem uma ideia do que que vão achar aqui, tá? Olha que legal, gente. Dobla de labanda, reverso, ouro, castilha. Olha de ouro essas moedas aqui, ó. Que legal. Assim, tem que deixar a bolsa também lá embaixo, sabe? Tesouro de prieco. Olha, dirham. Gente, dirham. Dirham, né? Que fala, eu acho, plata. Eu acho que era a moeda bíblica, né? Não era dirham que era cobrado lá os cobradores de impostos que cobravam? Acho que era isso, né? Dinar, será? É, dinares, né? Eu acho que era essa aqui mesmo que eram cobrados aí nos impostos da Bíblia. Que legal, gente. Olha isso. Denários também, né? Também tinha na Bíblia. Olha lá. 32, 31 antes de Cristo, ó. Os denários. Ai, que legal, gente. Olha. Aqui não dá pra ver direito por causa do vidro, né? Aqui, essa aqui, acho que dá pra ver melhor, ó. Os denários. Denários de plata. É, viu o metal. Que trabalhoso que era, né? Como eles tinham talento pra arte, né? Toda... Você pode ver que é toda a história dessa época aí. Eles têm tudo trabalhado, tudo muito artístico, né? É maravilhoso de ver, viu, gente? Meu Deus do céu. Olha, gente. Córdoba foi a capital e centro político, econômico e cultural da Andaluzia durante mais de 300 anos, olha. Olha que bonito, gente, que é. Bem grande. Aqui são três... São três andares aqui de peças arqueológicas, sabe? Gente, maravilhoso, viu? Vou filmar de perto de novo. Então, esse aqui é Druso, filho de Tibério, gente. Então, eles têm aqui os retratos, né? Feito em... Retrato feminino. Ah, uma mulher. Isso aqui parece homem, né? É escultura, né? Eles falam retrato, mas, na verdade, são esculturas, né? Esse daqui é... Clódio Albino. Não se sabe, né? Colocou uma interrogação aqui. Depois tem outros também, tá, gente? Que eu não vou filmar um por um pra não ficar um vlog enorme, né? Essa escultura aqui é mármore, gente. Essa escultura aqui é um dorso de atleta feito em mármore. Olha que legal. São dois torques e três fíbulas célticas. Século II a.C. O que será? Que era a coisa de colar, né? Os outros eu não sei. Fica numa temperatura ali. Olha que legal. Tem que ficar manter ela em temperatura pra não decompor, né? Se tem que ver. O prato não decompõe, né? Olha lá, cuchara. Cuchara é colher, tá, gente? Eu aprendi isso. Ali, quando me receberam no coisa, falaram que tinha cuchara na gaveta lá. Então, eu aprendi que cuchara é colher. Olha, gente, essa estátua aqui que é uma cópia da Afrodite, ela também é feita em mármore, gente. Olha que show. maravilhosa. Essas dobrinhas aqui de barriga eu tenho também. Essas comidas boas que a gente come na viagem fica com essas dobras na barriga aqui, ó. Será que é uma pata de mesa, né? Pata de mesa. Olha, gente, que legal. São tocadores femininos. Um aguentário e vaso. Já naquela época a mulherada já era ligada num produto cosmético, né? Aqui tudo para que as mulheres já usam. Olha, colar. Colar é de ouro? Ouro e granadas. Ai, que chique, olha. E aqui são os anéis, ó. Todos de ouro também, ó. Ouro e pedras semi-preciosas. E aqui um mirror. Espelho, né? Espelho, olha, gente. Quem disse que elas não se cuidavam, né? De bronze, ó. Olha a tesoura, gente. Meu Deus do céu. Chave e tesoura. Tesourinha aqui tá bem... Bem velhinha também. De quando que é? Século V essa tesoura aqui, gente. Olha um Pegasus em mosaico, gente. Que bonito. Olha, gente, que legal. Dedicatória de um templo de Diana. Marte e Mitano são esses dois aqui, ó. São deuses da mitologia grega, né? E esses daqui, ó. Fauno e Baco adolescente, ó. São os irmãos. Ai, meu Deus do céu. São esses dois aqui, ó. Irmãs báquicas. Fauno e Baco. Esses dois aqui. E esses dois de cima, então, são Marte e Vulcano. Esse aqui é Baco adolescente, ó. Não sei se pode vir por aqui. Ele falou que era pra começar por lá. Vou vir. Se ele não for pra vir pra cá, ele me avisa, né? Ali na frente. Eu vou filmar aqui. Aqui, gente, eles ficavam assistindo os espetáculos. Olha que legal. Gente, esse senhor tava me explicando ali como era o... Que aqui era um teatro mesmo, sabe? Ali onde a gente viu o começo, ele estava explicando como que é... Tá escuro aqui, né? Ele tava explicando pra mim como que era o acesso das pessoas aí pra assistir, né? Naquela... Naquela parte de cima lá. Mas a gente não entende muito, né? Como eu falei pra ele, é só pra ver mesmo a beleza do achado, né? Agora, gente, nós vamos ver aqui o pátio aqui, o jardim que ele falou que pode vir também. Olha, gente, o que que é isto? Meu Deus de misericórdia. Que cidade fantástica, viu? Fantástica, fantástica. Eu saio com a minha câmera Canon, mas ela é tão pesada que no final das contas ela fica aqui dentro da mochila e eu acabo filmando tudo com o celular, porque esse celular aqui tem uma imagem boa, apesar que agora que eu tô começando a entender dele, sabe? Que às vezes ele perde um pouco o foco, daí você tem que mirar aqui, ó, e dar um foquinho nele aqui pra ele ver o que que eu tô querendo que ele reconheça. capitel mármore branco. Gente, tudo, tudo não tem como você você não sabe nem pra onde vai, né? De tanta coisa bonita que você tem que ver. Isso daí pra quem gosta de história, né? Eu gosto muito, não que eu conheça. Olha, que coisa maravilhosa. Aqui já não pode passar, tá vendo? É só o pátio mesmo. Mas dá pra ver que é mole, que coisa linda, gente. Eu, na verdade, eu não entendo muito da história em si, né? Eu não tenho conhecimento da história e também não tenho mais paciência pra ficar estudando, sabe? Mas, entretanto, eu gosto de visitar os locais e ver, assim, energeticamente falando da minha origem, porque somos todos originários, aqui é o primeiro mundo, né? Daqui saiu praticamente aí todos os se proíbe tocar nos objetos, sim. ver se com os olhos, né? Mania que o pessoal tem de querer pôr a mão. Olha, gente, esses arcos. Meu Deus do céu. Peraí que eu vou fazer uma foto disso. Essas redes de proteção que fica aqui, gente, é pra não cair sujeira. Aqui, olha que legal. Bem cuidado, né? Gostei muito, viu? Muito, muito, muito. Agora eu vou dar uma volta nesse jardim aqui do lado e vou tomar uma aguinha. Será que tem ali? Acho que são casas, né? Um pátio de casa. Não é rua, não. Nem vou, porque eu vou estar evitando fadiga, viu, gente? Eu vou caminhar o dia inteiro. Não vou ficar procurando escada pra subir, não. Vou mais pras descidas mesmo aí. Agora eu vou lá no outro museu também de Belas Artes, mas antes eu vou finalizar esse vlog aqui com vocês, tá? Bom, gente, então é isso. O vlog de hoje é este. Eu vou ainda dar bastante andada aqui pela cidade. e provavelmente vou fazer mais vlogs também filmando pra vocês. Olha, cada lugar você vê uma ruazinha. Como você não vai andar? Não tem como, né? Então eu vou zanzar por aí e vou fazer mais vlogs pra vocês, tá legal? Então eu deixo aqui um grande abraço aqui pra vocês de Córdoba. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui pra fortalecer o canal. Se inscreve também. Ativa o sininho pra você que é mulher participa lá do nosso grupo do Facebook também pra gente trocar ideia diariamente trocar informações aí de viagens tudo. Acho bem legal, né? Olha, gente, bonito. Olha isso. Como que não vai se apaixonar por essa cidade? Maravilhoso, viu? Se eu ficar aqui eu fico o tempo todo falando isso pra vocês. Então segue também no Instagram se você quiser ver as fotos aí mais recentes, né? Também estou sempre postando lá. E eu aguardo vocês aí então mais vídeos aqui ainda em Córdoba porque ainda tem bastante coisa pra ver. Eu deixo um grande abraço e espero vocês aí no próximo vídeo. Tchau! Tchau!